Sávio Souza Cruz, Bruno Engler e, de forma presencial, deputado Zé Reis e Charles Santos, registrando também a presença do caro colega, o deputado Mauro Tramonte, a quem muito nos honra a sua presença, deputado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, no artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que, conforme artigo 120, inciso 1º do Regimento Interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Vamos, então, para a segunda parte da nossa reunião, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição 68 de 2021, de autoria do deputado Eli Tarquínio e outros, que acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 161 da Constituição do Estado. Relator, deputado Sávio Souza Cruz, indago se V. Exª está em condições de emitir o parecer ou distribuirá em avulso. Com a palavra, V. Exª. Deputado Charles, a importância dessa matéria, acho que é adequado, seja distribuído o parecer em avulso, para que os membros tenham condição de analisar com prazo, com vagar e com o cuidado que a matéria merece. Então, vou distribuir o avulso, presidente. Obrigado, relator. Deputado Sávio Souza Cruz, é regimental. Parecer será distribuído em avulso. Vamos, então, ao segundo projeto da nossa pauta. Projeto de Lei Complementar nº 60, de 2021, em primeiro turno, de autoria do governador do Estado, que altera a Lei Complementar 132, de 7 de janeiro de 2014, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros dos poderes, de poderes do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões, que trata o artigo 40 da Constituição da República. Autoriza a criação de entidade fechada, de previdência complementar, na forma de fundação e da outras providências. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer pela juridicidade, constitucionalidade de ilegalidade, na forma do substitutivo nº 1. Sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Bartô, que recebeu o nº 1. E faço aqui a leitura da emenda, apresentada pelo deputado Bartô. Desse é o artigo 15 do Projeto de Lei Complementar nº 60, de 2021, a seguinte redação. A opção pela migração para o regime de previdência complementar para o benefício especial de que trata o artigo 34 da Lei Complementar nº 156, de 2020, poderá ser exercida até 30 dias após a data de publicação desta Lei Complementar. Parágrafo único. Aqueles que fizeram a migração para o regime de previdência complementar a partir da vigência da Lei Complementar nº 156, de 2020, poderão optar pelo benefício especial. no prazo de que trata o CAPT. Esta, então, é a emenda apresentada pelo deputado Bartô. Esta presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. Continua em discussão. Presidente, o relator já se manifestou sobre a emenda, presidente? Não, ele vai se manifestar agora, deputado. Solicito ao deputado Gleicon, relator da matéria, que emita a sua opinião sobre a proposta de emenda apresentada. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, demais colegas, deputados, eu acho até a questão da emenda, senhor presidente, adequada, mas eu não acho pertinente, porque não se trata aí na questão do mérito. Nós estamos analisando a questão da juridicidade, da legalidade e da constitucionalidade. Então, acho prudente que essa emenda seja apresentada nas comissões de mérito, provavelmente na administração pública ou na fiscalização financeira e orçamentária. Então, somente por esse motivo, eu coloco o meu parecer pela rejeição. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer, salvo proposta de emenda. Os deputados que aprovam, os deputados que rejeitam. Os deputados que tenham um voto contrário, que se manifestem pelo microfone. Aprovado ou parecer. Vamos colocar em votação a proposta de emenda. Que o relator deu opinião contrária. Os deputados que tiverem o voto contrário, a proposta de emenda, que se manifestem pelo microfone. O voto contra, acompanhando a indicação do relator, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis. O deputado Zé Reis acompanha o voto do relator, senhor presidente. Vota no contra. O deputado Charles Santos também acompanha o posicionamento do relator. Portanto, a emenda está rejeitada. Senhor presidente, acompanha também o posicionamento do relator. Me perdoe, deputado Bruno Engler. Está registrado também o seu voto. Algum deputado deseja se pronunciar, se manifestar? Vamos então avançando aqui em nossa pauta. Vamos chamar agora... Perdão. Não havendo então quem queira se manifestar... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, dia 2 de junho, às 9h30 da manhã, com a finalidade de apreciar a proposta de emenda à Constituição, número 68 de 2021, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde, muito obrigado a todos.